Fala galera, tranquilidade total. The Intruder? Caracas mano, esse item aqui ele tá muito forte, galera, muito forte de verdade. Só me engano, você tem aí chances de 1 em 6 de lançar um tirão bravo. Ou algo muito próximo disso, risos. Ai ai, e caralho? Que isso parça? Esse cara? Vou de dessana aqui mesmo. Meu amigo, que itemzão massa hein, velho? Caracas, mano, esse item é muito maneiro. Meu Deus do céu. Beleza? Que itemzão maneiro, velho, The Intruder. Cara, curti demais, pô. Eu vou colocar uma bomba aqui hein. Sorte nível quem, papi? O Elismar. 700? Só dar um bisu aqui. Ah, fant... Cara. Curti, curti. Coraçãozinho fantasma, um itenzinho ali mais ou menos. Preciso de uma chave pra poder fazer uma boa aqui. E eu curti demais o Intruder. Caracas, que item legal, mano. Item é massa demais. Ai, cuidado. Beleza, chavinha. Vou voltar aqui no baú. Uh. White Eternal. Gosto demais, cara. Olha que massa, velho. Na hora, hein, jogo. Na hora. Principalmente pelo fato da gente não ficar dependente mais ou ser impactado, né, quando a gente tiver... Calma aí. Quando a gente tiver teia de aranha e coisas no chão. Então já ajuda bastante. The Intruder. Cara, curti muito. Achei o item bem legal. Bem legal mesmo. Estou achando essa sala aqui. Trevolver. Eu acho que pro Intruder aqui, velho. E pela quantidade de slow que ele dá, quanto mais cheers, melhor. Lucky até pode ajudar, mas entre luck e cheers eu vou de cheers aqui dessa vez. Isso é porque eu não tô levando em consideração o damage, né, que o cheers up extra vai entregar. É mais por... Por efeito, sabe? De sair mais o tiro que... Vocês me entenderam, né? Enfim. All right. Ué. Ai, boys. Cara que... Relativamente difícil. Na verdade... Não é um cara difícil, né? O problema é que eu levei pouco damage, então o meu dano aqui não funcionou bem com o Judas. Judas? Com o Sanson? O que que eu vou ver com esse cara de Judas toda vez, velho? Sei lá. Uma Intruder. E aí eu não tô conseguindo matar as aranhas rapidamente antes de virar a cabeça. Nesta hora é um problema. O Sanson, ele é um boneco interessante pra mim, porque como eu levo muito dano, e ele tem dano a partir do dano que você leva, faz todo o sentido do universo. Cara, range pra ele é importantíssimo, tá? Sempre que você tiver a oportunidade de pegar um rangezinho, só vai. Ai, cara. Sério que eu fiz essa caca? É sério, né? Eu fiz essa caca. Agora eu tô na dúvida. Aqui tem bomba? Tem bomba. Cara, eu vou certo pelo certo, boys. Sei que eu tinha uma pedrinha marcada ali, mas eu acredito que as pedras marcadas foram muito nerfadas, sabe? Muitas vezes você não tem nenhum drop ali de coração fantasma. É que na versão anterior você tinha muito. Hoje tá mais balanceado, de fato. Eu compreendo isso. Mas ainda assim, eu prefiro evitar a fadiga e... Ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já diria, racionais. Curse of Blind! É, tô achando que uma Jesus Run tá brotando por aí, galera. E assim, eu não acho que seja... Inteligível, né? Da nossa parte. Arriscar, velho. Tem muito itenzinho cansado ali no rolê. Até porque eu tô com tanta dificuldade com pactos do Demon, assim. Por exemplo, o gato eu nunca montei nessa versão. Nunca montei. A galera falou que tá nerfado e tal. Eu não sei falar pra vocês, porque eu nunca joguei. Então, fica muito difícil, assim, de eu pontuar pra todo mundo, né, velho? O que que rolou. O que que tá rolando com o gato, por exemplo. Então, como os pactos deles estão bem cansados, acho que não vai rolar. Vontade de entrar aqui, meu parceiro. Ah, é, não tem jeito. Queria não abrir o circo aqui, mas não vai rolar, mano. Belezinha, bombinha, worth. Ha, 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 ha. Novidade. Eu tenho um azar. Ah, é próximo, hein. Opa. Boa. Isso aqui é novidade. Sorte é sempre novidade. Novidade. Aí é goiano mesmo. Bora. Ah, galera. Inclusive, pô, eu tô gravando esse vídeo aqui exclusivamente pro pessoal do YouTube, tá? Não é um corte de uma live e tal. Então, eu preciso que vocês mostrem o apoio de vocês. Porque isso aqui, por exemplo, financeiramente falando, é completamente inviável, né? Uma vez que a gente tem a Twitch TV. Então, tô fazendo uma agulha aqui com carinho, especialmente pra vocês. Vamos sentar o dedo no like. Eu vou colocar uma meta de like nesse vídeo, né? Pra gente poder já liberar um segundo vídeo dessa mesma maneira, gravadinho, bonitinho assim. Eu já vou entrar aqui. Gemini. É mil likezinhos, demorou? Mil likezinhos a gente já desbloqueou. Então, faz sua parte aí, cara. Likezinho. Likezinho trevoso. Se tiver pelo celular, fica muito simples de dar like. Pelo PC, simples demais de dar like. Se você assistir pela TV, assim como eu assisto, clica nos três botões que aparece o thumbs up. Aparece o dedinho pra cima e você pode fazer a boa, tá? Então, dá um likezinho aí trevoso. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, e verifica a possibilidade de ser um membro. Belezinha? Ajuda bagaralho, mano. Ser um membro aqui do canal. Se você já é membro, dá uma olhada na aba comunidade aqui. Tears, shot, speed up. Bom, hein, cara? Tears é bom. Ai, cara. O trots aqui, galera. E o que que acontece? Olha o intruder. Caralho. Dark Princess Crown. Multidimensional, baby. Cara, Dark Princess Crown, ele funciona quando você tem um coração vermelho. Só. Você não pode ter mais do que um coração vermelho. Isto posto, galera, eu acho que a gente vai tentar manter dessa maneira, tá? Evitar o... Caracas, melhorou muito aqui já. Shot speed, ele já tá brutal. O Tears, ele já tá interessante. Cara, eu tô curtindo. A build tá ficando interessante aqui pra gente. Por favor, jogo. Horrível. Horroroso. Desgostoso. Deselegante. Deselegantérrimo. Deselegantérrimo, caras. O damage, ele tá ficando interessante, porque eu levei um dano ali no... No pedinte, né? Cara, setecentos... Glucando. Interessante. Interessante, cara. Curti. Glucando é bem interessante. Talvez ter uma passagem aqui. Yep. Bastante chave. É uma troca muito boa, né? Uma vez que eu tenho muitas bombas. Emperor. Cara, eu sei que eu vou sair daqui com pouco HP. Shot speed up. Da vida dela. Beleza. Shot speed tá no 12, né, cara? Olha a velocidade que o meu tiro se move pela tela. Loucura, parça. Curo. Pera aí. Com esse Motherfucker, eu ainda não fiz nada, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o Trinket. Ah, o pessoal tava me dando uma dica aí, que quando você pega um Trinket pra ele virar a Cracket Key, pra você liberar o Side B, você pode deixar não somente em salas douradas, né? Você pode deixar, por exemplo, em passagens o Trinket. Ele vai virar a Cracket Key de qualquer maneira. Não confirmei? Não confirmarei? Mas comenta aqui embaixo, galera, se é isso mesmo, tá? Se a dica que o pessoal me deu faz sentido. Boa. Little Horn. Beleza. Estamos indo bem. Acho que, por enquanto, o início aqui foi bacana, né, velho? Esse Ice aqui, aqui, eu acho que ele tá com uma dificuldade grande. Principalmente no Kitans de você executar rapidamente as runs. Eu tô sentindo que as runs, elas... Nossa, como mudou, né, meu tiro, né? Misericordia. Tô sentindo que as runs, elas estão muito, muito lentas, né? E não é um problema, assim, eu não vejo com maus olhos, né? Mas, por exemplo, o Boss Rush já fica mais difícil um pouquinho. Você tem que realmente acelerar o passo. Principalmente isso, né? Principalmente isso. E aí, claro, eu entro naquele viés. É que eu já tinha comentado com vocês. Ah, olha lá o Dragon Prince Scrawl, que vai me dar um... Uma boa... Um bom sustento aqui também. Então... That's it, boys. That's it. O jogo, ele tá muito lento, né? Então, se você é um cara, assim como eu, que tem pouco tempinho, né? Que não tem todo aquele... Ai, caracas. Que não tem todo aquele tempo do universo. Ai, que louco, cara. Olha que doido. Mãozinha saindo ali do nada, puxando o cara. Que coisa vergonhosa, mano. That's it, Scrawl, boys. Obviamente, eu não vou utilizar, porque o item é muito ruim. Muito ruim de verdade. Então, faz sentido a gente brincar com aquilo ali. Beleza. E pra ser sincero, cara, o Blue Candle aqui, ele é muito legal, muito divertido, mas... Tem, hein, velho? Se tá rolando... Se o custo-benefício tá sendo alto aqui de ficar utilizando ele. E o nosso Tears, ele já tá bem alto e tal. Realmente, eu não sei. Talvez pra inimigos estáticos, né? Alguns bosses que sejam estáticos, compense. Por enquanto, sem grandes novidades. Faz isso aqui. Pô, cara. Leva mal, não. E esse formato fálico, boys? Que isso, cara? Que coisa esquisita... Mano, nenhuma vez que pregaram uma moeda no chão da faculdade, velho. Na porta do bar que tinha na faculdade. All stats up? Nossa! Sensacional, cara. Ai! Nossa, que eu comprei o bagulho errado. All stats up. Qual foi o problema aqui, galera? Foi se... Ai, ai, chorangas. Ai, ai, chorangas. Ai, ai! Meu amigo! Perdi o pacto nessa brincadeira. Meu nome. O problema aqui é que agora eu tô com... Ué, tem uma pedra marcada aqui, João. Doideira. Peraí, tu leva mais um dano aqui? Ah, e aí eu volto a ter ali o bagulhoso, né? Pô, interessante, cara. Interessante. Então não precisa ter um heart container. Só precisa ter um coração. Aí é o dream. Ah, não! Aí eu vou lá e cago tudo aqui, o bagulho. Cara, eu quero o Dark Princess Crown funcionando. Pô, tinha tempo que eu não pegava esse cara aqui, hein? Ah, ele teve uma bufadinha, João. Toma essa. Pacto, pacto, pacto. Hoje não. E aí me veio mais um HPzinho. Cara, levando em consideração que eu já tô... Na... Pounds of Steel Sons. Sweetlicious. Levando em consideração que eu já tô na merda aqui. Pegar mais HP não vai ser tão ruim. Mas assim, definitivamente, eu acho mais interessante a gente... Menos HP. Cara, a gente podia achar um arcade, né, velho? Gente... Sai fora. Tira o meu dinheiro, parça. Seu sujo. Gup's Palson. Gup's Palson. Cara. Eu vou pegar esse PHD. Por um motivo claro, tá? Como eu acredito... Ué, duas Emperor. Como eu acredito. Urspius. Health Down. Urf? Urf! Boa! Caralho, nunca um Health Down foi tão bom. E aí a gente tem aqui a Gup's Palson. Eu vou de Gup's Palson, boys. Por que que eu vou de Gup's Palson, né? Porque se eu pegar um HP... Ah, karma. Se eu pegar um HP, automaticamente eu posso simplesmente ir lá e utilizar a Gup's Palson. E aí, além do Coração Fantasma, eu garanto aí que eu vou ter o All Stats Ups do Dark Princess Crown, que eu particularmente acho muito bom. Eu particularmente acho excepcional, boys. Por enquanto a gente tá indo bem. Eu preciso demais, galera, focar... Peraí, se eu colocar bomba aqui vai pegar os dois, né? Preciso demais focar no sustain. Damage já tá bacana. Eu acho que já tá funcionando legal. Mas o sustain aqui tá deixando a desejar, manos. Let's go. Interessante. O Dark Princess Crown, ele... Ele é o oposto ali da Polaroid, né, cara? Porque, por exemplo, pra Polaroid você precisa ter ou meio coração... Pra ela... Ah, sério, nigga. Pra ela poder funcionar bem. Ou coração nenhum. O Dark Princess Crown você precisa de um coração cheio sempre. Então, com o Dark Princess Crown, a Polaroid nunca funcionará. Nunca vai rolar. Você nunca vai ter uma sinergia entre os dois itens. Aí você tem que optar naquilo que é melhor pra você, né, papi? Olha lá o que eu acabei de falar. Isso aqui é o quê? All Stats Up. E aí eu tenho... Up Spawn pra poder executar a nossa estratégia. Cara, essa estratégia aqui é dos vitoriosos. Você tá maluco, jão? A gente tá indo bem. Tá indo bem. O que é isso, irmão? Que bruxeria. Que deselegância. Fala sério. Tem pra que isso? Sinceramente eu não tô entendendo pra que isso. Eu tô curtindo o Shot Speed Up, velho. Shot Speed Up, pra quando você tem... Calma aí. Boa. Pra quando você... Quando você tem... Hoje não, Faro. Quando você tem itens que precisam do tique, né? Quando você precisa ticar no inimigo, não é legal. Mas quando você tem uma build aí com base de tirs comum, que é o meu caso... Aqui. Faz todo sentido. Funciona bem. Cara, isso aqui é bom, hein? Options. Ah, olha que beleza. Member Card. Vamos nessa. Member Card é muito bom, velho. 26 centavos. Um Health Up. Cara. Pode ser uma boa alternativa. Vamos ver se eu vou conseguir pegar essa grana, né? A chance de pacto ali tá bem alta. Porque isso aqui vai me auxiliar demais, galera. Beleza, 200. Vai me auxiliar demais aí no pacto. Posso derrubar ali a máquina? Não sei se é a estratégia mais interessante. Ah, esse Options aqui... Ah, vamos nessa, vai. Esse Options que eu peguei ali... O que é? Caralho! O que é isso? Meu Deus! Ai, levei uma. Vou entrar, vai. Faz com que você tenha mais Drops ali no final da sala. E aí você opta... Sério? O que eu fiz aqui, gente? Ah, olha que doido! Meu Deus do céu. Esse item é muito quebrado, cara. O que é isso, irmão? Que bagulho quebrado. Senhor Jesus da Glória. Vocês viram o ataque soviético que... Pera aí, mano. Aqui tá me chamando, boys. Não me aguento. Oh, nada! Desgosto. Putz, mano. Ataque soviético no safadinho. Curti demais, mano. Rolou bem aqui. Rolou muito bem. Mais um damagezinho. Sustém ele. Tá um pouco ruimzinho ainda. Beleza. Nossa. Desgosto. Ah, não. Achei que era o espinho normal, cara. E pisei no bagulho. Putz. Que porra. Ih, mano. Gênio! Bora nessa. Depois dessa jogada genial aí, cara. Se você não deixou o like... Sei não, hein. Beleza? Opto pelo coração fantasma. É massa, cara. Esse... Esse itemzão aqui, ele é bem doido. Bem doido. Cara, eu vou dar o pinote, galera. Esse andar aqui pra mim deu o que tinha que dar. Tacombas 2. Let's freaking go. Bem tranquilos. Bem serenes. 33% chance de pacto. Dá pra dar um bisu aqui. Eu vou lotar. Não vou mais, não. Só ver o lixo ali, acho que nem compensa. Nem compensa o esforço, sabe? Vocês tinham que se acertar, velho. Matar você aqui só de raiva. Ali tomou uma sequência de tapa na cara. Já. Olha o shot speed up. O shot speed up contribui bastante, né? Com o knockback. Pega aqui. Entra aqui. Cara, aqui tá uma... Tá uma decisão que parece ser difícil, mas ela é muito óbvia, né, velho? Esse item aqui é muito bom. Não tem como eu não pegar. Demid booster. É, eu acabo de notar que eu preciso... Uf! Quase que eu levo. Ai. Ai, caracas. Acabo de notar que eu preciso urgentemente aí de um HP, velho. Só que as minhas pílulas agora são ruins. E agora, José? Mano, por que que alguém pega... Eu entendi que ali teve até uma certa utilidade, né? Eu vou... Ai, caracas. Peguei a chave e eu queria o baú. Vacilei. Beleza? Olha o jogo. No dinheiro. Deixa eu entrar aqui de novo. Caralho. Paguei o Roralser ali, tio. Misericórdia. Muito ruim mesmo. Dois baúzinhos dourados pra aquilo ali. Meu Deus. Saudade. Quatro baús dourados. Aí era só o drin. Bomba. Já tava no muda, né? Comido de utilizar a chave ali de maneira indevida. Ai, caracas. Ai, caracas. Loja. Tem que me salvar hard, viu? Antes de qualquer coisa... Dá uma olhada aqui. Tem uma bomba? Dá pra gente coletar uma grana ali se for necessário. It's suffering. Cara, eu gosto do Gimp. Acho que funciona muito bem. Só que por enquanto eu vou... Certo pelo certo. Range down. E coley. Inútil demais. Caracas, mano. Muito ruim mesmo. Moldy heart. Cinco bombas por quinze centavos. Cinco bombas por quinze centavos. Quarenta e quatro centavos. Se eu pegar o dinheirinho do Sweet Suffering... Meu Deus. Definitivamente... Nossa, cara. Esse item é muito... Cara, ficou muito bom esse bagulho. Vamos nessa. Vou lá pegar o Sweet Suffering. Que também é um excelente item pra mim, né, cara? Você vai levando dano e eventualmente você pode dropar ali, por exemplo, um coraçãozinho fantasma. Então, um item que te ajuda muito, principalmente em lutas que são mais longas, assim, eu acho que ele faz muito bem o seu papel. Então vamos de Sweet Suffering. Sempre me lembra da série Billions. Curtem a série Billions? Gente, aquela aqui pra vocês, ela fala sobre o mercado financeiro nos Estados Unidos. Só que, claro, tem toda aquela novela, né? Tem aquela situação de gato e rato. Os protagonistas são muito bons. Ah, não, cara. Toquei no dinheiro. Puta, velho. O dinheiro realmente é minha vida, né? Porque eu optei pela grana do que pelo coração. Aí! Mongól gigante, né, tio? Aí, Mongól gigante. Beleza? Vou pegar a bomba aqui. Essa pirula de range down, mano. Ah, que coisa deplorável. Não, peguei ela de novo. Sai de mim, diabo. Beleza, agora sim. Cara, mais um andar que deu o que tinha que dar, hein, velho? O Paxo tá aqui aberto ainda, por sei lá qual motivo. Vou descer na serra. Vamos nessa, cara. Pô, gente, difícil aqui o rolê, viu? Sustém, ele tá deixando um pouquinho a desejar. A build, eu nem vejo grandes problemas assim na build, mas o Sustém, ele tá bem ruimzinho. Bem ruimzinho de verdade. Vamos fazer um esforço sobre-humano aqui pra gente poder tentar... Ah, sério? Que as aranhas mataram o cara? Pede. Eu ia tentar explodir ali as caveiras com a mosca verde. Não rolou paciência. Vai ser bom que eu explodo o cara ali em cima também. Ah, vamos nessa. Beleza? Black Heart já. Parece que é pouco, né? Mas já me ajuda, definitivamente. Grande problema aqui, galera, é que... Eu não vejo muita possibilidade de ter um pacto. Boa. Eu vejo muita chance da gente ter um pacto. E eu sei que não vai... Ai, caracas. E eu sei que não vai me sair nada relacionado ao HP up do boss. Caralho, mano. Olha essa mãozinha do mal. Tá maluco, velho. Caracas, ficou muito legal esse item. Fala sério. E aí, Jão. Falece, parça. Mais uma vez, eu vou contar demais que a loja vai me salvar. Pera aí, eu vi uma pedra marcada ali. Eu tô louco. Tô louco. Mais bomba, melhor. Vai, vai, me sai um griddle aqui. Pode usar. Paral, hein, Jão. Ah. Ah. Boa. Please. Ah. O que que é isso, cara? Por favor, jogo. Por favor. Caracas, como tá dropando moeda aqui. É por conta da bomba, né? Quanto que é aqui? 38. Tá. Eu poderia tentar limpar o andar? Sim, mas eu tô ansiosíssimo pra pegar essa delícia chamada Godhead, boys. Meu Deus do céu, Berg. O que que é isso, irmão? O que que é isso, cara? Putz, lembra do que que eu falei pra vocês? Que aqui não funcionava tão bem se você tivesse um itemzinho que tem que ficar ticando. Então, Godhead tem que ficar ticando. Mas ainda assim, bem tranquilo. Ainda assim, cara, é um freaking Godhead, boys. Beleza. Preciso encontrar a caveira sagrada, né? Porque senão não tem jogo aqui pra gente. Tá aqui, ó. Já vou colocar a bomba. A gente já dá aquela derretida ali nas inimigas. Void. Deigas, vou utilizar. Ai, que delícia. Chega a me dar um conforto, cara. Ocular. Quando a luz volta, sabe? Passar na sala dourada. Tá bom. Vou pegar. Pum, 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 pum. The Fool. Ai, ai. Joguei malzão. My bad. Oh, aí você trolou, hein, João? Talvez as pílulas ainda me ajudem, né, cara? Com o Shot Speed Down. Vamos ver. Oh, já. Para de me bater. Ai, Cristo. Aí, João. Aí você tá tirando a favela, né? Meu amigo. Deselegância total. Ah, não. Ah, não. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Tem Prince. Cara, eu vou dar uma olhada nessa sala. Fui ansioso. Fui ansioso. Ai, credo. Fui ansioso e peguei um Range Down ali sem querer que... Ah, não, gasto... Mano, me ajuda, Cristo, por favor. Não deixa eu cair nessas tentações de fazer caca. Bom, 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 boys. Só pra gente garantir... Vou pegar esse trinket aqui. E vou deixar ele... Tem passagem secreta aqui, hein, velho. Pode, parça. Beleza. Vou ficar com isso aqui. Pera aí. Tem um coração fantasma ali? Eu tô louco. Vou absorver... A tower. Tinha. Tower absorvida. Ah, sério, cara? Me deu mais... Puta, eu sou muito assado. Me deu mais shots pedindo... O bagulho. Ai, jogo. Aí você me quebra, porra. Tirando. Tinha aquele all-stuts up lá. Parece coisas fálicas, né? Impressionante. Isso foi direcionado pra mim? Não sei se é uma piada. Bom, esse andar aqui, boys, deu o que tinha que dar. Vamos descer. Sustain mais uma vez, tá? Tá muito baixinho. Não tá tão interessante assim o sustain. Ele tá meio... Brutus. Mas dá. Ainda dá. Jogo, eu tô na esperança de você me dar alguma coisa bacana. De verdade. Pô, tá funcionando... Bem melhor, galera. A questão do Home in Tears. Bem melhor. Muito melhor. Mesmo. Um nível, assim. Monster Nail. Horroroso. Moldo e Heart, beleza. Interessante. Interessantíssimo. Por favor, jogo. Não estraga a run. Sweet Suffering. Bad Trip. Aí tirou, né? Um coração cheio, então eu já vou perder isso aqui. Sweet Suffering. Cara, muito bom, velho. Ai, caraca. Tem mais um cheio ali? Maravilha. Power. Quem sabe? Quem sabe não pode ser útil. Vai, cara. Tá acabando os meus corações. Tô ficando nervoso. Ok, boys. Faz o seguinte. Eu vou... Dar mais uma exploradinha aqui no andar. Só pra gente ver de qual que é. Ah, bomba. Só pra ver se vai ro... Hum, aqui não tem passagem. Pode ter alguma coisa aqui? Bom que eu apago o fogo ali. Beleza. Boa. Mais um coração fantasma. Sustenta. Tá começando a aparecer. Vou dar um bizu aqui. Troll. Cara, nem que tá... Ai, caracas. Monster Nail é muito zoado. Cuidado com isso aí, gente. Bagulho costuma trollar, hein? Burned Penny. Não sei se dá o range. Tá. Bauzinho vermelho a gente já entendeu bem, né? Bauzinho vermelho não. Desculpa. Botãozinho vermelho a gente já sabe exatamente como lidar. Morre. Gordo. Cara, grana a gente tem. Vamos dar uma olhada na loja agora. Bonequinho de voodoo. Pipe 1. Eliminar umas cartinhas aqui. Headpatch é bom demais, né, cara? E agora? Não sei se isso aqui vai impactar. Vou pegar o Wrath Babylon. Porque se daqui a pouco eu ficar só com os corações fantasmas, ele vai procar. O de Headpatch. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Peraí. 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 Será que o Princess Crown tá procada? Hum, não tá procada. Mas. E se eu mandar... E se eu... Hum... Calma aí, boys. Tô pensando. Porque assim, ó. Eu tô ali com um containerzinho. Que não é um container de verdade, né? É um coração vermelho de mentira. Só que... E se eu apertar a barra de espaço agora e só ficar com um coração vermelho de fato ali na nossa barra de status? Como que ficaria esse rolê? Tá me entendendo? Ah, funciona. Interessantíssimo. Stars! Interessantíssimo. Um bem legal, cara. Bem legal de verdade. Olha lá. Worth. E agora eu posso perder o meu coração fantasma. Desculpa. O meu coração vermelho. Meu heart container de fato. E ainda assim eu vou ter o proczinho que a gente precisa. Precisa. Ah, esse trinket aqui é doido demais, cara. Flat file. O que esse trinket aqui faz, galera? Ele faz com que você não tenha mais espinhos no andar. Na vida. Pra sempre. É muito louco. Ah, muito louco de verdade. Stars! Vou pegar isso aqui. Muito, muito doido, mano. Curto demais o itemzão. Ali ainda vai ficar... Cara, e ainda tem o coração fantasma dentro do... Nessa linha de penitência. Porque na hora que eu saio eu levei o dano, né? Então ele deve ter dropado ali com o Whore of Babylon. Nail. Nerfadíssimo. Nerfadíssimo. E entrega pra ti agora somente meio coração fantasma. Cara, a cada seis salas, meio coração fantasma? Sério, jogo? Mesmo? That's not, boys. Galerinha, você tá aqui comigo até agora? Não se esquece, tá? Likezito. Pra poder... Ajudar a favela, demorou? Cara, eu só não posso pegar... O coração vermelho. De resto, tá liberado aqui o rolê. E a gente já tem a Cricket Key, beleza? Eu vou segurar ela. Até o final. E a gente... Eu acho que a gente já tá forte o suficiente. É só seguir o baile, tá? Eu preciso ficar explorando os andares como eu normalmente faço. Porque a gente tem bastante sustain e tal. Eu acho que esse retorno aqui, ele é basicamente pra isso, sabe? Vai pegando o sustainzinho aí que você... Acha que pode pegar e vem lutar comigo, né? Fiz o dogma. Ele é autodestrutivo e distúrbido, igual como seu pai. Olha quem ele tem que olhar para. Você está tentando pegar ele. Calma, Mac. Calma! Calma! Você só continua me empolgando assim, eu estou deixando. Boa, deixe! Nós vamos ficar bem sem você. Abandonar a gente como o bandido de si mesmo. Nossa, o cara foi suprimido ali, velho. Vocês viram? É doido, né, cara? Mamãezinha falando assim, ah, ele... Bad trip. Ele se machuca, né? E ele se destrói, assim como o pai. Credo. Misericórdia. Ele tem distúrbios, assim como o pai. Dogma, cai dentro o seu boçal. Você precisa ser fechado. Você precisa confessar seus pecados e ser salvado. Deixe sua luz dentro de você. Clingir sua alma. Ai, foi super trots. Olha, o cara é suprimido. É doido isso aqui, né, velho? O suppression que enrola assim nos caras. Beleza, galera. Até perdi esse coração aqui. Na verdade, eu posso perder até mais um tranquilo, tá? Eu estou com o Dark Prince Scrawl aqui de qualquer forma. É, desculpa. Eu estou com a Gump Spot de qualquer maneira. Tears down. Então, vou, Carga of Spawn, eu perco ali o coraçãozinho e a gente fica de boa. A basement one. Onde você está indo? Ô, louco, desviadão. Nós te precisamos. O seu filho te precisamos. Eu te amo. Eu só não posso fazer isso. Preciso um trinket ali, né? O Panic Button. Por favor, não nos deixe. Dá pra brincar ali com o molequinho? Dá. Tem um... Enrodei. 11 cents. Mais um pouquinho agora. Vamos lá. Vivete, vou te dar um dinheiro aqui, velho. Você trata de me ajudar, por favor. Olifemos, parceiro. Caraca, os moleques passaram a mão na minha grana e nada, tio. Você é louco. Ah, hi. Mais uma vez, tá, galera? Sem estresse aqui. Bora. Eu estou com a Gump Spot. Posso perder até mais um coração que está de boa. Ah, eu já tinha liberado. É verdade. Eu esqueço. Ah, most perform. Dá o cheers up. Tá ótimo. Vou lançar aqui a Gump Spot. De maneira ansiosa, eu confesso. Peraí, eu fico com o Proc da Polaroid? Ou eu perco a Polaroid de qualquer forma? Piu, piu, piu. Pai, caracas. Eu achei que você tinha morrido, irmão. Shot speed está muito alto isso aqui. Ah, não. Beyblade, boys. Pior RNG do universo aqui para esse boneco. E eu tenho que começar a aprender umas técnicas para poder ficar desviadão na Beyblade. Olha, não é impossível, tá? Não é impossível. É novo, cara. Parar de atirar nunca. Parar de atirar nunca. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Eu adoro Eu adoro a minha interpretação Eu sou um Bisonho do caralho, né? Já comentei com vocês algumas vezes, mas O Isaac, ele luta contra o dogma, né? Que tá sendo pregado ali O dogma religioso que tá sendo pregado pela televisão Daí ele destrói o dogma E ele se sente tão cientificado, né? Que ele vai lutar contra os cavaleiros da morte Ele vai lutar contra o super mega blaster Demônio, né? O cara, ele se sente santificado, tanto é que ele cria asas de anjo E ele tem ali até um blessing, né? Você tem um escudo religioso, assim, por cima O cara, ele acha que é a verdade absoluta Esse Isaac é um deturpado Seu estranho, esquisito Cara, essa mãozinha é muito doida Ai! FIT Caraca Tá muito rápido aqui A movimentação do inimigo Tá ficando difícil Vai, mano Vai no tapa na cabeça desse cara aí, vai Beleza Olha a aranha Pulando ali na tela Aleatório É Onde é que esse cara tá indo? Ué Eu não entendi Fiquei que tinha me acertado ali, mas de boa Vai, o gordão Próximo Quanto mais eu apanho, mais forte eu fico Poderia tá defini... Opa Poderia tá definitivamente bem melhor, cara Tá putinho, tá? Então toma na cabecita Na cabecita, na cabecita Caraca Ué Eu perdi o coração Ué Cadê meu cheers, mano? Ai Caracas Aí a casa caiu Eu ganhei o War of Babylon Só que eu perdi o Dark Princess Crown, boys Interessante O Dark Princess É, o Dark Princess O custo-benefício dele Tá meio trots Tá meio trots Pra ser sincero Esse tá valendo a pena, sabe? Qualquer coisa Você perde o Dark Princess Crown Ai, João Cara Base maluca Acabou? Vamos lá, gordão Aqui eu tenho que prestar Bastante atenção Também, velho No corpinho Vamos nessa, corpinho Dark Princess Crown Péssimo custo-benefício Galera Péssimo Péssimo Uma distância Relativamente segura Beleza Zoinho bugado Deleuzinho Piscando Vai, Fih Começa a ficar cansado Logo Desiste Desiste Que essa já era Espetacular, galera Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido Não se esquece Likezinho Ajuda demais na divulgação do vídeo do canal Por favor, faça Já te pedi algumas vezes Se você ainda não fez o seu Não, brincadeira Você só não estava gostando Entendo, tudo bem Dá um dislike se não tiver gostado Mas avalie o vídeo Deslike ou like E avalie o vídeo de qualquer maneira Peço que se inscreva no canal E verifique a possibilidade de ser um membro Ando fazendo live stream Lá na Twitch TV De segunda a sexta-feira A partir das 7 horas da noite Twitch.tv barra Manoelismar O twitch.com barra Manoelismar Funciona da mesma maneira Segue nas redes sociais também, tá? Twitter, Instagram Facebook Manda ver A gente vai trocando aquela ideia Beleza, boys? Grande abraço pra geral Valeu, falou Dinheiro Eu soube A gente vai trocar Eu vou para a gente A gente vai ter He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then, he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so. Isaac and his parents lived in a small house on the top.